Os bispos do Regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estão em visita à Adlimina e se encontraram hoje com o Papa Francisco no Vaticano. A visita que acontece a cada cinco anos começou nesta segunda e vai até segunda-feira que vem, dia 17. Neste período, os bispos se encontram com o Papa, visitam os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma e participam de reuniões nos vários departamentos da Santa Sé. O arcebispo de Brasília, cardeal Sérgio da Rocha, conta como foi o encontro de hoje com o Santo Padre. O encontro dos nossos bispos do Centro-Oeste com o Santo Padre, o Papa Francisco, foi um momento tão especial, marcado pela acolhida muito paterna, muito cordial da parte do nosso querido Papa, mas também com a simplicidade que nós conhecemos o Papa nos ouvindo, falando o nosso coração e nós percebemos nesta conversa com o próprio Papa, a sua solicitude, a sua atenção, o seu carinho para conosco, quando eu digo conosco, é com a igreja no Brasil, com o episcopado brasileiro, com este regional da CNBB que teve a graça de realizar a primeira visita, com a igreja, com o povo brasileiro. Tudo isso é motivo de alegria, de gratidão e de esperança.